Então, nosso primeiro encontro de orientação Hoje só com o Rodrigo Por enquanto Rodrigo, prazer, privilégio Obrigado por ter me escolhido como orientador Vamos fazer esse trabalho acontecer Vamos fazer ele ser publicado Publicado não, abrir o processo de defesa De banca E você concluir a graduação em Relações Internacionais O horário ficou bom? Quinta-feira? Perfeito, para mim, acho que eu trabalho ali de manhã e de tarde E até quando eu fazia com outro orientador Eu não estava conseguindo, já era a segunda vez que eu tentava Ele fazia de manhã, não conseguia fazer Entendi E aí, te mandei aquele e-mail? Sim É, às vezes minha câmera dá um Aí caiu o microfone Mas daí agora, te mandei aquele e-mail Bah, encaixou certinho Perfeito Tá, ótimo Boa noite, Pierre Como que está, Franci? Tudo tranquilo? Tudo certo Seja bem-vindo Vamos fazer o seguinte Vamos apresentar, mas de uma forma bastante sucinta Vou começar pelo Rodrigo, depois do Franci Falar um pouquinho sobre o trabalho Então, só aqui, novamente, confirmando e reiterando Os nossos encontros serão às quintas-feiras, às 18 horas Tá, às quintas-feiras, às 18 horas Na verdade, então, o que eu peço O Franci já conhece mais ou menos a sistemática do trabalho Tem esse encontro mais formal Mas é, evidentemente, que vocês podem me adicionar no WhatsApp Podem me procurar no WhatsApp Podem me incomodar nos e-mails também Em relação ao andamento do trabalho Para eu ir respondendo periodicamente Vocês devem ter visto que eu encaminhei agora Há uns dias atrás Acho que foi na segunda-feira, se não me falha a memória Na segunda-feira eu mandei o cronograma do semestre letivo Onde vocês têm a data final para a entrega do trabalho Então, levem muito a sério aquilo O que é importante, Rodrigo e Franci Elaborar um cronograma e seguir esse cronograma rigorosamente Vocês dois estão em TCCB Então, a ideia é o... Rodrigo não, é TCCA, né, Rodrigo? TCCA, é TCCA, tá O Franci é o TCCB Então, tá, desculpe E aí, então, elaborar um cronograma O Rodrigo, então, ainda vai ter que elaborar o projeto Para desenvolver o trabalho O Franci já está na parte de execução do trabalho De fato O Franci já tinha adiantado boa parte do trabalho E agora é fazer aquela lapidada Aquela revisada que eu havia lhe pedido Certo, Franci? Mas fala lá, Rodrigo O que é o seu trabalho Depois o Franci apresenta o trabalho dele E hoje, então, é esse nosso primeiro encontro de orientação Fala, Rodrigo Eu já tinha chegado em alguma parte Assim, tu falou do projeto O projeto, na verdade, eu já tenho ele Eu fiz o projeto E uma parte do capítulo 1 do trabalho Eu já tenho ela encaminhada Eu não cheguei a completar ali Toda a disciplina do TCCA E ele é sobre estados falidos Eu estou fazendo uma comparação Do início de quando o termo começou a ser usado Para os dias de hoje Ele explica ali Ele vê mais ou menos também o termo de Quando eles mudam de fragile states para failed De failed para fragile Que é uma mudança que acontece no discurso Dos cabeças ali do sistema internacional E eu faço análise ali Eu peguei bastantes dados do Fund for Peace Da ONU E eu queria ver O meu objetivo de pesquisa É analisar Como esse conceito está sendo usado E se ele chega a ter algum impacto Nos países Porque ele é usado muitas vezes por instituições Que dizem estar usando ele para melhorar Para apontar que esse país está falido Esse Estado precisa ser ajudado Mas é ver se realmente Essa ajuda está chegando E se está mudando alguma coisa Maravilha, Rodrigo Perfeito Então já que já tem o andamento do primeiro capítulo Vamos seguir nesse sentido Ótimo Perfeito Até é interessante que o trabalho do Fancy Fala a respeito do IT Que também, infelizmente, no Fancy Também é um fail fragile state Então até os seus trabalhos De certa forma Eles se dialogam Faz sentido nesse sentido Então, Rodrigo Quando puder Me encaminhe O que já tem pronto Para dar uma olhada Eu gosto também de fazer essa leitura Gosto de dar um feedback Em relação ao desenvolvimento do trabalho Perfeito, Rodrigo Muito bom Excelente Vai lá, Fran Você conta um pouquinho do seu trabalho Que eu já conheço Mas é para apresentar para o Rodrigo Para o seu colega aí de faculdade Tá, perfeito Boa tarde Eu acho que o Rodrigo não me conhece Só que eu estou no trabalho do TCCB Daí a gente já desenvolve o trabalho Falta a gente ajustar E fazer uma revisão boa Sobre o tema Para a gente poder Apresentar e defender Na verdade Meu trabalho é sobre o Haiti Que está sofrendo De uma pressão democrática E porque isso aconteceu Digamos De uma longa data Porque o Haiti viveu De uma situação Diferente E não é igual ao Brasil Porque isso Afectou naturalmente Digamos Praticamente de um século Quase 30 anos De um regime democrático Que não tenta resolver O problema do povo E daí A perspectiva do meu trabalho É achar O ponto-chave Digamos O que fracassa Na verdade A democracia no Haiti Então Eu estou interessado Nesse assunto Isso Envolve Questão Interna A política doméstica E a Haiti Não conseguir Desenvolver Sua política externa Por causa Da política interna Então Se não está funcionando De jeito Nenhum A política Interna Daí Para Para mostrar A capacidade No meio Internacional Isso precisa Digamos Abordar Em profundidade É isso Que estou fazendo No meu trabalho Daí Eu acho que Já estou Encaminhando Do lado certo Como o professor Já Sinalizou Daí Estou 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 nessa parte Do trabalho Para poder apresentar Eu acho que Dá para falar Só isso Por enquanto E durante O semestre A gente vai Farar um pouco Do trabalho Eu acho que É só isso Que eu quero Só abordar Perfeito Maravilha Obrigado Obrigado Mais uma vez Nicolas Seja bem-vindo Novamente aqui Agora para a TCCB Rodrigo Que é um novo Um novo orientando Aqui junto com a gente Ele já fez a apresentação Dele Está falando sobre Fail Fragile States Essa passagem Dessa denominação Dessa terminologia E está tratando De algumas situações Desses estados E o França Que você já conhece Semestre passado Né Nicolas Está tratando A respeito Do Haiti E esses períodos De instabilidade De instabilidade democrática Vai lá Nicolas De forma bastante sucinta Apresenta aí O seu O seu trabalho Que foi desenvolvido No TCCA E que agora Vem para o TCCB Por favor Boa noite pessoal O meu trabalho Ele é sobre Ele tem um foco De análise De pensamento político Sobretudo Do Alexander Dugin Que ele é um Politólogo russo contemporâneo O meu trabalho Ele vai focar Sobretudo Na perspectiva De relação Digamos assim De identidade Da Rússia Da Rússia Enquanto uma sociedade política Essa identidade Em relação A sua formação Da Rússia Com a Europa Então Não é também Uma análise genérica É uma análise A partir Do que eu Nomei Na espírito russo Que é uma questão Mais sociológica Então É uma abordagem Também construtivista Das relações internacionais Ela não vai Para Para as matérias Geralmente tratadas Em RI Como no realismo Ou no liberalismo Então ela tem Essa pegada Mais sociológica Mesmo Então Vou fazer Esse meu trabalho O principal Problema Do trabalho É Como se caracterizaria O Dugin Nessa relação Do espírito russo Com o ocidente Como ele se relacionaria A partir das tipologias Autointerpretativas Da própria Rússia Então ele seria Mais para uma tipologia Dos eslavófilos Dos ocidentalistas Ele seria Nesse movimento Neodasiano De que ele participa Ele tem uma Postura Totalmente diferente Dessas duas Ou é uma síntese Então a pergunta Ela gira mais ou menos Nessa Nessa órbita Excelente Nícolas Então foi o nosso Primeiro encontro Todos os encontros Então Novamente reiterando Todas as quintas-feiras A partir das 18 horas Então na semana que vem Já quero saber O andamento De como foi A semana de vocês Em relação Ao trabalho E não temos mais um Chegando Vai lá Leonardo Tudo bem? Boa tarde Obrigado Nicolas Leonardo Leonardo Entrou Mas está sem áudio Mas reiterando Pessoal Nossos encontros São todas as quintas-feiras 18 horas E é sempre assim Eu quero mais ou menos Um relatório Do que vocês fizeram De uma semana Para outra E é claro Encaminhem por e-mail Me procurem por whatsapp E fiquem bem À vontade Vou perguntar novamente Para o Leonardo Se não Se não a gente encerra O nosso encontro A gente retorna Na semana que vem Às 18 horas Leonardo Tem alguém aí Que nem a brincadeira do copo Conversou Tudo bem Tudo bem Estava me organizando Aqui Desculpe Tudo bem Seja bem-vindo Aqui os colegas orientando O Rodrigo O Franci O Nicolas Então Pedir então Para os colegas aqui Apresentarem mais ou menos Uma ideia do trabalho De forma sucinta É basicamente isso O nosso primeiro encontro A partir da semana que vem São os relatos Um relatório Do que foi feito Durante a semana É basicamente isso Nossos encontros Então Às 18 horas Às quintas-feiras Claro né Léo Vai me encaminhando Pelo meio E vai conversando Comigo por WhatsApp É mais ou menos Essa a ideia A proposta Da orientação Acho que fica bem Para todo mundo Um horário também Fora do expediente De trabalho E eu estou me dispondo Aqui a orientá-los Nesse sentido Vai lá Léo Fala um pouquinho Do seu trabalho O que você vai desenvolver Aí no TCCB Na verdade Eu estou Eu estou um pouco Em dúvida Se Se eu não mudo de tema E pego algum tema Bem Bem clássico Assim que tenha bastante Material Que não tenha que Me matar Fazendo pesquisa Porque o tempo É meio curto E no último No último semestre Foi Foi isso que aconteceu Acabou Dando conflito Com os horários de trabalho E a coisa enrolou Da maneira que não Não teve como finalizar Mas Num primeiro momento A ideia É escrever a respeito Da Da influência Do selo De SG E na redução De impostos Taxas E afins Na exportação De grãos Principalmente Para a Europa Mais ou menos Nessa linha Algo que eu consiga Usar no futuro Para apresentar Para alguma empresa Enfim Algo que não fique Assim Só no mundo Das ideias Perfeito Léo Eu lembro Que a gente Conversou A respeito disso O Léo Só para apresentar O Léo Já é formado Em direito É advogado Já trabalha Há algum tempo Foi fazer A segunda faculdade De relações internacionais Já está Há algum tempo No curso De relações internacionais Mas ele também Ele ambiciona Concluir Então Essa ideia A ideia dele É bem pragmática Usar algo Do campo de trabalho Dele Junto com O que ele aprendeu Ao longo Da trajetória Do curso De relações internacionais Eu acho que Também Pessoal Rodrigo, França Nicolas e Léo Que é o ideal A gente tem que tentar Unir o útil A agradável Até o que a gente Pretende Como um mercado de trabalho Léo já está De fato Essa é a minha sugestão Se vocês forem Enfim Seguir Carreira acadêmica Beleza Mas Sinceramente A gente normalmente Não publica isso depois Tu vai seguir trabalhando Vai seguir outro rumo A não ser De outro lado Se tu for Querer Exercer diretamente Que faça alguma coisa Bem prática Já que se não Vai se matar Trabalhando o seu resto inteiro E no final das contas Vai ficar guardado Na gaveta de trabalho E não vai usar isso Que é o que acontece Com a grande maioria Sim Sem dúvida Sem dúvida Então é isso aí Meus queridos Meus amigos Até a semana que vem Eu acho que A nossa única O que seria A minha única orientanda Esqueci até o nome dela Ela talvez Talvez tenha mudado Já a orientação Porque o trabalho dela Era muito ligado Também ao campo do direito E ela estava Sob a orientação Da Juliana Redim E como a Juliana Redim Está cedida pela universidade Ao Ministério da Justiça Acho que não é O Ministério da Justiça Que chama Bom, enfim Era o antigo ministro Demitido agora Exonerado Nessa última semana Então ela não pode mais orientar Já que ela está de licença Então ela me procurou Para orientá-la Mas, enfim Eu não sei como ficou A situação dela Pessoal, obrigado Bom final de semana Para vocês Vou encerrar aqui a gravação Só registrando Que eu gravo Os nossos encontros Vamos dizer assim É um respaldo Também que eu dou Para vocês Em relação a isso Tá bom, pessoal? Bom final de semana Para vocês Bom trabalho Até semana que vem Valeu Obrigado, Guamir Tchau Tchau Tchau